E aí galera que assistiu meu canal, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu vou falar do melhor editor de vídeo para PC gratuito Então prestem muita atenção que eu vou mostrar como é que ele funciona Bom galera, já estou com o filme maior aberto aqui Já tem um vídeo aqui para mostrar para vocês como é que eu vou editar ele Então, aqui por exemplo, no meio aqui, importar arquivos de mídia Aqui é onde eu vou clicar para puxar o vídeo que eu gravei Por exemplo, aqui, vou na minha biblioteca aqui Que o meu vídeo eu sempre jogo aqui Aqui está onde está os meus vídeos, as pastas dos meus vídeos No caso, deixa eu ver aqui Ó, tem várias pastas Essa aqui é a pasta que eu estava pegando esses vídeos aqui ó Né, para editar Aí eu vou clicar aqui e ele vai, deixa eu escolher um aqui primeiro Ele importa direto para cá É, daí espera um pouquinho, ele demora um pouquinho Ó, ele já puxou Aí, por exemplo, ele já está aqui Para mim poder começar a editar Eu vou excluir isso aqui ó Eu vou selecionar tudo isso aqui Eu vou, ó, aqui tem um cestinho Quando você não quiser, você exclui aqui Eu vou excluir esse daqui para mim poder mostrar para vocês melhor É, é muito fácil de usar ele É, eu acho até mais fácil de usar ele do que os editores do celular Bom, eu seleciono aqui ó Eu dou dois cliques em cima E arrasto ele até esta primeira linha aqui Ó, já está aqui ó Aqui ó, no cantinho É, dá para colocar aqui É, um vídeo Aqui outro Aqui dá para colocar texto É, aqui embaixo aqui É, músicas É, voz Alguma, algum áudio né Que você queira incluir no seu vídeo Bom, ó Aqui dá para ver que tem uma linha vermelha No vídeo aqui ó Tem uma linha vermelha Ah, eu quero cortar esse vídeo Primeiro ó Aqui ele não está selecionado Para me cortar ele Eu tenho que selecionar ele aqui E aqui ó Deixa eu fechar isso aqui Ok Ó, aqui É onde eu faço o corte Ah, eu quero cortar onde? Eu vou clicar aqui ó Aqui é onde eu quero cortar Vamos lá Cortei Ah, eu quero mais para frente Quero cortar mais um pedacinho Aqui ó Corte Quando você quer jogar uma dessas partes fora Você só seleciona E vai no cestinho E joga fora Bem simples Ah, eu quero colocar mais um Um Mais um vídeo Mais uma parte do vídeo Vai importar Aqui ó Importar arquivos E acho de novo o vídeo E abre aqui Tá Aqui certinho Aqui Você vai incluir a música Que você quer colocar No caso No seu No seu vídeo Aqui tem várias opções Para você usar Tem várias opções Mas caso você não goste De nenhuma dessas músicas Você pode importar Uma música tua Por aqui ó Minha música Tá escrito aqui ó Minha música Pode importar por ali Aqui Você vai colocar textos animados Vamos escolher um aqui Um bem legal Para a gente Poder Vamos escolher Aqui ó Vamos escolher esse aqui Aqui ó É o texto Por exemplo Você quer colocar o teu nome No começo do seu vídeo O que você vai fazer Você vai fazer a mesma coisa Clicou Arrastou Você vai arrastar Esse Esse texto Vamos soltar ele aqui ó Soltei aqui Ah E como que eu faço Para editar esse texto Dá dois cliques nele Abriu aqui já Aqui ó Ah E aqui dá para ver Que tem dois textos Esse aqui eu vou excluir Né Para dar um Vou excluir ele Para selecionar Para excluir Você tem que dar uma selecionada Aqui ó Essa coisa Essa pecinha aqui Você não vai conseguir excluir Então você Diminui toda Opacidade dele Que ele desaparece Automático Clica ok Ah não Pera aí É Volta lá Né No texto Aqui eu vou colocar Vou dar um exemplo para você Vou colocar só o meu nome Leandro Só para vocês terem uma ideia É Como é que ele Funciona Ó Leandro Aqui eu vou colocar É uma letra É uma cor de letra É Vou mudar Tem algumas opções Aqui também Eu vou colocar aqui Uma cor diferente Aqui eu vou mudar de novo Colocar amarelo É Vou em edição Avançada Para mudar Vou colocar uma cor mais forte Enfim Ó Aqui ó Preto Aqui tem várias opções Para você usar as opções Aqui você tem que clicar Nas caixinhas aqui É Eu coloquei aqui O preto Para deixar mais destacado Aí eu coloco Mais forte Ou deixo mais fraco Ou eu posso colocar um branco Como ele está escuro Eu posso colocar um branco Por trás E a mesma coisa Então Enfim Aqui É uma É aqui do Da letra Aí vamos ver Soltar um pouquinho Para ver como Aqui não faz Lá Ele já vai puxar Ele que E sumiu Ah Mas eu quero mudar Uma animação diferente Ó Tem outras opções Aqui ó Previda definida Para sinalizar A animação Eu costumo usar uma assim ó Ela sobe E desaparece Mas tem outras opções Aqui também ó Aparece Volta para trás Vem de cima Desce Entendeu Tem várias opções Ah gostei disso aqui Quero mudá-la Ó Ela está selecionada Aqui ó Eu posso colocar ela Onde eu quiser Bem simples Bem fácil Gostei Clique em ok Ok Essa parte está certa Aí Está certo aqui também Perto em ok Aí eu quero colocar uma transição Transição É aqui ó Muito fácil Cliquei em transição Aí eu vou escolhendo Ó Tem várias opções Eu vou escolher uma aqui Eu sempre uso Que está lá Quase é É quase a última Que é essa aqui ó Essa transição É Você usa Para Tipo É Às vezes tem um corte Muito O corte que você fez Ele está É De um jeito que você não gostou E você quer mudar É Digamos assim Que você falou No vídeo E daí você fez o corte O corte ficou Assim muito rápido Assim do jeito Que você não curtiu Você vai lá E usa uma transição Ó Usa uma transição Só para vocês verem Só que ó Aqui no caso Por exemplo Eu coloquei a transição Você só vai ver a transição Corretamente Se ela ficou boa A hora que você baixar É Você salvar o vídeo Mas enfim Eu escolhi esse aqui Que tá ampliando mais Vios Voltei lá atrás E ó Daí Enfim Ele dá um É Eu pego aqui Ele dá uma travadinha Ele abre em compartilhar E copio Ó Nem deu para sentir a transição Que foi né Dando mais Vios Vou aumentar a transição Aqui Ó Daí Enfim É Eu pego aqui Aperto em compartilhar Ó Nem deu para notar É Muito bem né O link dele O que que eu fiz né Copiando o link Eu volto Bom Eu vou Ó Eu clico aqui Nessa Eu vou aumentar Ela Enfim É Eu pego aqui Pra aumentar Aqui ó Por exemplo Você quer aumentar Essa parte inteira Que eu vou Comentar Essa parte aqui Copiando o link O que que você vai fazer Tem que ó Tem um menos E tem um mais Aqui ó Aí eu vou selecionar Se eu vou aumentar Pra não poder mandar Várias vezes Eu quero pegar Uma por exemplo Eu quero pegar Uma parte bem exata É É Do corte E eu não consigo Se só aumenta aqui E vem na partezinha Que você quer Ó Que eu vou aumentar Essa transição aqui ó Bem grande ó Pra vocês verem Agora ele volta no começo Tal Agora eu quero Eu quero por exemplo Eu quero diminuir Ah eu quero Ficou muito grande Vai lá Diminuir aqui Ou você pode pegar Pra aqui ó Aqui o de medo demais Vamos pegar aqui ó Aqui Aí Agora ficou Agora ficou Tá hora ó Olha que legal Entendeu É muito Ele fica Ele fica grande Fica pequeno Aqui e tal Deixa eu só vendo Que foi parar Nossa transição Aqui no meio Mas enfim Deu pra entender Um pouquinho né A transição Você usa No meio Aqui ó Você puxa ela aqui ó Deixa eu ver Aqui ó A transição tá no final Vamos ver aqui Qual que é a sua opinião Sobre essa dica Beleza É que as vezes Depende do corte Que você fazer né É Olha lá ó Viu Desaparece Acabou o vídeo Mas caso você queira Uma transição Ah Não gostei Essa transição Tem várias transições Aqui ó Pra você usar Escolha um dos vídeos Eu vou escolher um aqui É Agora vamos pra parte Vamos parar Ela tá me dando mais É Parou o vídeo Isso Agora vamos Olha ele dá uma É que o meu computador Que tá Que tá ruim Por isso que ele dá Essas bugadas Aqui Meu computador Que tá meio Zoado Digamos assim É Daí que tem filtros Você escolhe filtros Vou colocar um aqui Pra você ver Pra vocês verem Ó Ele tem um Tudo um esquema ali Pra vocês colocarem É Pra vocês Meninas Que gostam De colocar Algumas coisas Alguns brilhos Algumas Coisas assim Diferentes Olha aqui Tem umas coisas Tem umas coisas Legais Tem umas coisas Que eu Não curto muito não Não dá muito efeito Mas enfim É uma questão De gosto Olha lá Olha que top Esse Daí aqui tem Sobreposição Que é uma coisa Legal também Tem algumas pessoas Que gostam de usar É Vamos ver aqui Ó Vamos clicar nesse Aqui ó Aparece um Umas Bolhas Coloridas Ali É legal também Vamos ver aqui É Agora Elementos Elementos São É Também É Uma Ó Animações Você pode colocar No meio Do 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 vídeo Essas animações Aqui Você pode alterar É O que tá escrito Ali ó Não vai ficar assim Se você quiser alterar Você puxa Dá dois cliques Aqui Puxa lá E também pode alterar Todos eles Tela dividida Aqui São várias Opções Também Agora Ah Finalizei meu vídeo O que que eu quero Que eu quero É Salvá-lo O que que eu vou fazer Então Pra salvar Galera É um esquema Diferente Você tem que ir lá E descobrir Ele Ele Como esse Esse É Programa Ele é um programa Que na verdade É pago É Você tem que Pagar por ele Tem um esquema Que você faz Que você não precisa pagar ele É Tem vários E vários vídeos Com a senha De filmora Só você procurar Senha filmora Vai aparecer vários Vários vídeos Lá com várias senhas Pra você clicar Nessa senha E usar Essa senha Você tem que estar Sem a internet Desligada Senão você não consegue Ó Eu vou importar Só pra vocês verem Aqui Ó Importar Ó Eu coloquei aqui Ó É Daí você coloca O nome do vídeo Aqui É Coloca onde você quer salvar É Escolhe o formato dele Aqui ó Definições Que é importante também Geralmente eu coloco Em 20 mil É É Cabates por segundo O melhor E Ok Aí aqui Eu clico já em importar Exportar Aliás Agora aqui que vem o esquema Ativar Ativar É Você vai procurar lá a senha É Do filmora É Na internet lá Pode qualquer Tem vários vídeos Não é difícil Você procura lá Geralmente as pessoas Ou falam no vídeo Ou tem É Geralmente É As senhas Eles colocam Na parte De Onde está escrito lá Até me deu um branco agora É Do vídeo Está escrito ou no título Ou É Em alguma parte do vídeo lá Geralmente tem As senhas Aí você vai lá e copia Coloca o e-mail E a chave De licença E ativa Só que você tem que estar Com a internet Desligada Se não Você não consegue Fazer isso Se não Se você tentar Mandar Ele É Sem Estas Sem esse e-mail E sem essa chave De licença Que você só encontra É Nesses vídeos De vários canais Tem vários canais Com vários vídeos Com essa senha É Do filmora Tem várias É Não é uma só Não é só um vídeo Tem vários Você vai lá E copia Esse Esse e-mail E essa chave Que sempre 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 você vai encontrar Tem umas 10 20 Eu acho É E-mails E uns 20 20 chaves De licença E você vai clicar Aqui E depois Você vai Ativar Só que aqui Como o meu e-mail Vai dizer que está Licença inválida Ok E se eu tentar Salvar ele Sem essa Ele vai vir Com uma marca D'água Gigante No vídeo E você não vai Conseguir usar Esse vídeo Então é isso galera Se você gostou Desse vídeo Você já sabe Se inscreve no canal Deixa seu like Me segue Nas redes sociais Compartilhe Esse vídeo Com seus amigos Nas suas redes sociais E até o próximo vídeo Se inscreve no canal